Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio, estamos de volta com mais um vídeo para o nosso canal. Já vai se inscrevendo aí embaixo, ativando o sininho de notificação e compartilhando para você não ficar pendente de nenhuma atualização que a gente trouxer para o canal referente a aplicativos, jogos, tudo de graça para você fazer o download. Hoje estou trazendo um aplicativo bem bacana que você vai conseguir juntar dinheiros para resgatar em prêmios e fazer suas compras em diamantes no Free Fire, no Amostars ou seja lá qual outro jogo que você precise de dinheiro para comprar e adquirir os itens. Então é um aplicativo bem bacana, você vai fazer o download diretamente lá no meu site que eu vou te explicar como aqui e como utilizar também o aplicativo. O aplicativo é esse daqui que está na tela aqui, o M-SIMS e ele é um aplicativo bem bacana, eu vou entrar para vocês aqui para estar explicando como ele praticamente funciona. Ele sempre vai pedir para permitir o local, aí fica entre essa opção, legal permitir, ele quer saber de onde que você é. Então ele abre essa telinha para você aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é o seu cadastro, um e-mail, uma senha e um usuário que você vai estar utilizando. A segunda coisa que você tem que fazer é como funciona esse aplicativo, você vai ver que tem bastante pessoas aqui e são todas pessoas que utilizam esse aplicativo aqui para acumular dinheiro e resgatar em vale-presentes aqui. Então é um aplicativo bem bacana, vou mostrar para vocês aqui, eu estou no início, esse é o principal. Como que ele funciona? Logo de início quando você entra, ele vai ter algumas interações para você fazer. Então você vai clicar aqui em interações, eu já fiz a primeira que valia 100 moedas. O segredo desse aplicativo é você acumular SINs e aí cada resgate que você vai fazer, dependendo do item e do valor, ele tem uma quantidade de M100 que você tem que ter resgatado para conseguir fazer a troca, que seria aqui, está vendo? Você pode resgatar entre várias coisas, recarga de celular, seja lá para qual for a operadora, você pode também resgatar no Paypal, você pode o que? No Google Play vale o presente de R$30. Então aqui ele mostra para cada resgate a quantidade de SINs que você tem que ter. Então geralmente o pessoal gosta mais desse de R$30 da Google Play. Então a gente tem que acumular um valor de 3.150 SINs para conseguir fazer a troca. Ah Caio, mas é impossível resgatar isso. Não é impossível. Quando você entra, você tem um número que você usa para convidar os seus amigos. E aí cada pessoa que entrar e colocar já o seu código, você vai adquirindo 50 pontos para cada pessoa. Então não é difícil pessoal. Então 60 pessoas aí que você convidar, você já consegue praticamente resgatar um vale-presente de R$30, tá? Então não tem muito segredo não. E aí outras formas de você ir acumulando é o que? Você vai respondendo informações básicas aqui, clique aqui para começar, informações básicas. São perguntas bem simples sobre o seu dia-a-dia, sobre a sua formação, sobre o que você faz. E como também você mesmo pode ir fazendo pergunta. Aí conforme for o envolvimento das pessoas na pergunta que você fez, você vai tendo mais lucro. Tá vendo aqui, ó. Eu já fiz algumas perguntas, ó. Minha postagem atingiu 6 ups. Então você vai acumulando moedas conforme a interação do pessoal nas perguntas que você faz. E as perguntas você pode falar sobre qualquer coisa. Tudo que você quiser perguntar, você abre aqui, ó. Ah, quero ver, fazer perguntas sobre game. Você entra no game aqui, já participo. Ok. E aí você vai lá e faz uma pergunta. Ah, qual game é melhor? God of War ou Clash Royale? Então você escolhe aí o tipo de pergunta que quer fazer. Vai respondendo a pergunta de quem já fez também. Porque isso vai te dando um acúmulo de pontos durante o uso do aplicativo. Então assim, então é um aplicativo bem bacana que eu já estou utilizando há algum tempo. Já tenho pessoas, amigos que também utilizam. E já estão conseguindo fazer resgate aí de vários presentes. Principalmente para adquirir diamantes, adquirir ouro, gemas. Tem vários jogos aí disponíveis para a gente fazer a compra. Ok? Para você que vai fazer o download dele agora. O que eu vou pedir? E você tem que fazer para começar a ganhar os pontos, tá? E eu vou explicar para você aqui. Você vai ter que usar esse código. Você vai ter que entrar lá na sua configuração. Você vai ter que colocar fui convidado. Então é aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Eu estou aqui na tela inicial. Então você vai lá em seu perfil. Aqui no cantinho. Cliquei em perfil. Você vai ter feito todo o contato aqui. Vai ter preenchido tudo. Aí você vai aqui em cima. Na aba de configurações. E você vem aqui, ó. Fui convidado. Clique fui convidado e coloque o código que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Que o código é esse daqui, ó. Você tem que digitar UMDCE. Tá? E você também, quando fazer o seu cadastro, vai receber um desse. Que é para você convidar os seus amigos. Então você vai aqui em fui convidado para você ganhar os pontos que eu estou te indicando. Senão você não vai ganhar nada. Coloca aqui o código UMDCE. E dá para seguir. Automaticamente você já vai começar a acumular os seus pontos aí. E aí depois para ir convidando os seus outros amigos, você faz a mesma coisa. Entra aqui no seu convidar amigos. Nessa opção aqui. Ele vai te dar o seu código aqui. Você convida já diretamente aqui. Pelo WhatsApp, por e-mail, por outros aplicativos, por mensagem. E aí quanto mais pessoas você convidar, mais MCINs você vai acumular. E vai ficar mais fácil de você fazer a troca por vale-presentes aí, tá? Você pode ver aqui que eu fiz várias perguntas aqui. O pessoal está respondendo, está bacana. E aí você já começa a acumular uma interação e a receber moedas também, ok? Então ele é bem... Ele só precisa que você entre diariamente, responda perguntas, faça perguntas, faça interação. E você vai ver que você vai conseguir facilmente fazer o resgate aí de vale-presentes aí. Para comprar seus diamantes ou no Free Fire. Para comprar suas gemas no Clash Royale ou no Brown Stars. Fica a seu critério onde você vai aplicar o dinheiro que você consegue receber, ok? O aplicativo funciona, ele realmente faz o pagamento. Então assim, gostou? Se inscreve no canal, deixa o seu like aí. Para não ficar de fora das próximas atualizações que a gente trazer para o canal. Espero que vocês gostem do conteúdo aí, ok? Então deixa o seu comentário e não esquece de compartilhar, valeu? Para você fazer o download é bem simples. Abaixo do vídeo aqui eu vou deixar o link do meu site para você fazer o download do aplicativo. Você vai clicar no link, aí você vai cair nesse site aqui, ó. Cliquei no link, você vai cair automaticamente no site do Kayão Games, tá? O site que eu vou mostrar para vocês aqui. O site é o Kayão Games. Na hora que você entrar lá, você vai ver a página do aplicativo para fazer o download. Então clica lá no link, lá faz o download, instala, faz o seu cadastro e comece aí a acumular pontos para fazer a troca por Vale Presentes, ok? Qualquer dúvida deixa no comentário, manda aí mensagem, deixa escrito aí abaixo do vídeo. Para a gente estar sabendo, estar melhorando e ajudar vocês também a conseguir fazer o resgate, ok? Então fica meu grande abraço aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.